Olha, eu leio bastante porcaria aqui pra vocês não precisarem, mas ainda assim, vocês não estão satisfeitos, né? Ler Dead Tube, Perecine, Perecine, vai ler Dead Tube, mano, é muito ruim! Malandro, eu não achei uma review completa disso no YouTube inteiro, porque esse mangá é tão podre que deve estar passando radiação pros outros já. Então eu, Digo Indiano, fui lá e li Dead Tube. E meu amigo, eu me arrependo, eu me arrependo muito, e vamos falar disso aqui logo, porque eu tô explodindo de raiva e eu tenho muita coisa pra falar mal dessa obra. Antes do conteúdo, se inscreve e dá o like, por favor, eu preciso pagar o psicólogo, e sem mais delongas, bora direto pro conteúdo. Bom, beleza, vamos lá. A arte é uma merda. Próximo tópico. Não, brincadeira, também não é assim. A arte é bem clichê, tá ligado? Aquele tipo de mangá barato que copia o estilo de qualquer outro. Agora, uma parada que é ruim, e eu fiquei meio pasmo, é o gore dele. Algo que esse mangá tanto tem e tanto preza é uma parada ruim, tá ligado? Tipo, não é que nem Shiguhui, que tem aqueles detalhes, é chocante. Aqui é só tinta preta, e é isso, você não vê nada. Absolutamente nada além disso. Não tem uma tripinha, não tem nada. É tinta preta. E sei lá, mano, um mangá desse tipo ser fraco logo no gore é porco demais. Mas beleza, bora pra história. Aqui a gente acompanha o Mashiwa, um moleque de um grupo de filmagem da escola dele. Aí do nada, uma mina, a Mashiwa, chega nele e fala Aí, ô, seu cabaço, me filma aí, pode ser? E ele vai lá e filma ela. Ela fica toda empolgadinha, porque ele manja de filmagem, mesmo ele só tendo filmado ela por cinco minutos, mas ok. E pede pra ele filmar ela por dois dias inteiros. Filma ela com as amigas, na escola. Aí chega na hora dela ir no banheiro, e tá lá ele filmando. Só que assim, esse moleque já me irrita por ele existir. Mas piora, porque ele saca da pergunta Como que as mulheres usam o banheiro? O que eu estou lendo? Mano, eu nem vou enrolar muito nessa parte aqui, porque piora. Piora bem mais. Ele fica filmando a guria até ela sair com o namorado dela, que é o mano que fazia bullying com o Mashiwa. Só que o nome dele não importa, porque a Mashiwa lura ele pra um armazém e pretende fazer uma besteirinha ali enquanto ele filma. Só que do nada, literalmente do nada, ele leva só uma na cabeça. Bom, eu vou ser chato aqui, mas me diz Como que essa mina, nessa posição, teve força pra arrancar o escalpo do maluco, filhão? Não, ok, beleza. Coerência, né? Ela transforma o cara em mingau e o protagonista fica de pau duraço. Sei lá, mano. Acho que eu vou fazer nem esse ano. Depois disso, ela vai lá, paga um paquê enorme pro moleque e fala que aquilo é tipo um jogo. E que o próximo alvo que ele tem que filmar é a diretora de sala, que eu não vou falar o nome porque ela aparece só por três capítulos. Segundo a Mashiwa, ela iria se automandar de base em cinco dias. Mas o Mashiwa fica todo Não, não, não vou fazer isso, não quero filmar. E vai lá e troca ideia com a diretora falando pra ela não fazer isso. Ela diz Pô, Menor, claro que eu não vou fazer isso, tá louco da cabeça? Só que ela era esperta e ela começa a suspeitar da Mashiwa e faz a cabeça dele pra ele ficar do lado dela. Falando Ai, ela sequestrou meus amigos, ela é do mal. Pior, ela jogou eles do penhasco. Ai, meu Deus. Então ela solta a ideia pro Mashiwa que eles têm que parar ela. Ai eles bolam o plano de lurar ela pra um telhado, fingindo que a diretora ia se jogar. Mas quando parece que ela realmente caiu, aquilo foi feito de propósito pro Mashiwa ficar pistola a um ponto que sapeca o taco na cabeça dela. Só que surpresa, era tudo mentira. Aquela galera ali tava de meme. E eles enganaram Mashiwa pra ele ir contra Mashiwa e eles conseguirem gravar tudo. A diretora, inclusive, ela nem caiu. Ela preparou um bagulho pra ela cair no andar de baixo e ficar safe. Só que mais um plot twist acontece, que a Mashiwa sabia de tudo. E eles já estavam colaborando desde o início pra conseguir enganar o plano deles de enganar a Mashiwa. Eu acho que é isso, na verdade. Ai ela vai lá, tranquilamente ganha de 4 pessoas. Faz sentido, sem dúvida. Ela deve ser a porra do X-Men. E depois disso, a trama do jogo é finalmente revelada. Aquilo se trata de vídeos pro DeadTube. Que é um site onde você posta vídeos de... Amoeba! Ah, meu Deus! Na real, você só posta vídeos. Eles têm que ser interessantes. Aí, se você pegar muita view, você ganha um prêmio em dinheiro. Mas, se você ficar em baixa, você vai ter que arcar com os gastos de outros criatores e vai ser incriminados pelos crimes de outra galera que tá pegando mais view que você. Agora, me explica uma coisa. Qual que é o tempo de postagem pra pessoa ganhar o prêmio? E os outros participantes não ganham nada? Como as pessoas sabem que o prêmio é real? Se tu pega pouca view, qual é a métrica pra definir se tu tá perdendo? O quão pouco você tem que ter de view pra isso acontecer com você? Não sei! Porque esses desgraçados não respondem nada! Eles ignoram toda a lógica da trama principal. Eu odeio esse mangá, meu Deus! Cara, você quer fazer um mangá? Pelo menos faz um bagulho coerente. Agora que não. Na hora que é pra fazer sentido a trama? Ah, mede qualquer coisa, hein? Ninguém vai pensar muito nisso. Mas então, essa parada de visualização tá fazendo o pessoal se degladear ao invés de fazer vídeo de curiosidade. Que sem dúvida é dar muito mais view, né? Vamos combinar. E de quando em quando, o site dá uma nova vítima pra eles ficarem caçando. Que convenientemente sempre tá perto do núcleo dos protagonistas. Hum, tá certo, né? Isso daqui é tipo Gantz, só que ruim. A história do mangá continua assim. São vários mini arcos de trama simples e cheias de falta de sentido. Personagens indo de base e um monte de gore por gore. Por exemplo, quando a professora nova é um alvo. Aí os alunos vão lá, enchem a casa dela de rosas pra, sei lá, balar o psicológico dela. E o mangá claramente só deu Ctrl-C, Ctrl-V em tudo. Olha isso aqui, mano. Tem duas rosas iguais, uma do lado da outra. Ele ainda tá se esforçando. Pra que ter carinho em desenhar tudo pra ficar algo orgânico, né? Vamos acelerar o processo aí, foda-se. Depois eles vazam os nudão dela pra sala inteira ver. E eu obviamente não posso mostrar aqui por quê, né? YouTube Reasons. E o arquinho dela fecha com um grupinho de alunos indo estup... Ela só que adivinha? Ela acaba gostando. Ah, pelo amor de Deus! Depois disso, tem outro moleque que tá querendo ir de base e os protagonistas dão uma vida de luxo pra ele. Contratam uma mina pra fingir gostar dele, só pra quando ele mudar de ideia, o Mashiwa ir lá e obrigar ele a fazer o que ele tava ali pra fazer a princípio. Só que tudo isso, meus amigos, é a nata da nata comparado com o arco da ilha, que tem a bosta de um guaxinim que aparece durante o resto do mangá inteiro. Bom, que o mangá é horrível, já deu pra entender, né? Mas vamos continuar aqui que eu ainda tenho muita coisa pra falar. Pera, 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 Estine. Mas por que o Michio ainda tá fazendo tudo isso? Ele era contra essas coisas antes, não era? Sim, meu amigo, ele era. Ele simplesmente tá continuando porque ele fica de pau duro no processo. Só. Só isso. Não tem mais nenhum motivo. Eu não tô nem brincando. Bom, aí no arco da ilha, os protagonistas vão pra lá cheio de degenerado pra criar conteúdo, já que o próximo alvo tá lá e ele é um guaxinim. A jogada desse arco aqui, eles são tipo um amor. Tem um impostor entre eles e eles têm que descobrir. Uau, que original, né? Porém, eles meio que esquecem essa trama porque tudo que eles focam aqui é mostrar uma mina sendo estuprada e fazendo arregal durante o processo. É, tá aí um bom jeito de retratar essa coisa nojenta, com a personagem gostando. Mas como se não fosse só isso, né? Todos os capítulos têm um rentão. Não é it, meu amigo. É rentão mesmo. Depois eles também botam uma mina toda costurada lá e você pode se perguntar. Uau, eles fizeram isso pra avançar a história. Não. Porque as coisas iam desenrolar do mesmo jeito se isso não tivesse acontecido. É full gratuito, mané. Sem contar as 300 tramas que tão acontecendo ao mesmo tempo, né? Ó, se liga nisso. Tem dois guaxinins que são do mal. Só que um é o verdadeiro guaxinim do mal e o outro não é tão do mal. Ele é menos do mal. A diferença entre eles é apenas as armas. Mas o original depois se revela ser o cara que foi de base no início do arco, que tem um irmão gêmeo que se sente inferior e por isso tava fazendo tudo aquilo. Só que enquanto isso tava acontecendo, um médico foi lá e costurou uma mina inteira que tava na roupa de guaxinim e foi incriminado como suspeito principal. Mas não era ele, porque logo em seguida ele é levado de base também. Achou confuso, meu querido? É pior no mangá. Não existe foco. São só o máximo de histórias possíveis pra te fazer ficar... Oh, uau, que nojento. Ah, e vale lembrar que tudo isso aconteceu, please gravarem um vídeo. Um vídeo ainda por cima. Depois também tem um arco onde as garotas colegiais estão postando vídeos 18 mais, porque dá view, e isso escalona pra várias delas sendo estu... É, garotas menores de idade. Também tem as deadtubers profissionais, que são minas que lutam super bem e que em algum ponto ficam todas sem roupa. Depois vem um Power Ranger bombado que sai na mão com a Mashiro e ele perde. É claro, né? Faz sentido. Só que depois, mais pra frente na obra, ele volta a aparecer e sai na mão com o guaxinim de novo. E depois disso, o deadtube escalona ao nível que o Japão inteiro acompanha esse bagulho de psico, filhão. Eu sei que eu posso estar parecendo superficial aqui, mas não tem como não ser. É superficial. As tramas são muito difíceis de entender, porque o mangaka não sabe como usar os personagens que ele cria. Por exemplo, ele cria esses dois personagens aí que são a nobreza. Eles são apresentados no mangá sendo mega rápidos e oponentes super fortes. Duas páginas depois, um deles vai de base. Entendeu, mano? É tenso falar dessa obra. Tipo, eu já falei de muita história ruim aqui, mas essa não tem história. É um monte de história bizonha acontecendo em sequência, sem nenhuma dica de quem é o vilão final. Nada justifica as ações dos personagens pra derrotar essa ameaça. Tipo, só não existe mesmo. Os personagens não tem valor algum, são um bando de filha de uma puta psicótico. A história que já não existe, só adiciona e tira personagens à medida que o mangaka quer. Sem quase reaproveitar eles, ou pelo menos usar bem os personagens no momento que eles são introduzidos. E tu aí nem venha me falar, mas Perecine, esse é o papel da obra. Existe um mangá, meus amigos, chamado Dokumoshi. Eu já trouxe ele aqui no canal e ele é a mesma coisa. Ele tem o papel de chocar, porém a história se respeita. Ela faz sentido e as coisas nojentas que acontecem agregam pro núcleo de personagens sem precisar ter um monte de fanservice. Isso que diferencia um mangá de ter uma proposta nojenta de ser algo bom e ruim. E esse daqui, meus amigos, ele é ruim. Mas ele é muito ruim. Ah, e eu não falei o final dele, é porque não tem ainda. Ainda tá lançando um capítulo disso. Pois é, é inacreditável. Bom, mas por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu não aguento mais, gente. Se vocês quiserem que eu traga outro mangá bizonho aqui, comenta aí nos comentários que eu sempre tô vendo. Eu sei que eu não consigo ler todos, mas eu sempre vejo os comentários de vocês e trago eles em vídeo. Bom, antes de eu querer agradecer aos digníssimos membros do canal. Esse pessoal maravilhoso que me ajuda demais aqui. E também aos marcados pelo estigma. Que são... Obrigado, meus amores, do fundo do meu coração pela ajuda incrível que vocês estão me dando aqui. De verdade, não tenho o que falar. É só incrível o que vocês fazem por mim aqui. Bom, por hoje é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. E tchau.